Cássio, me falaram que você gosta muito de dinossauros. Aqui você vai ficar encantado com as 12 réplicas dos pré-históricos instaladas nesse shopping. Os bonecos são grandes, se movimentam e fazem até barulho. A Jéssica aproveitou para trazer a Manu para ver a exposição. Eu aproveitei uma folguinha. Ela estava louca para conhecer os dinossauros, daí eu peguei e trouxe ela para conhecer, para ver a exposição. Mais de 200 mil pessoas já passaram por aqui para ver os grandalhões. E não é exagero chamar as réplicas assim não, hein? São 12 e de espécies diferentes. Entre elas, o famoso e temido tiranossauro rex. E o legal é que perto de cada um dos animais tem um tótem com a explicação sobre eles. Dá para aprender e se divertir. A criançada fica encantada com os movimentos. Os olhos nem piscam. Alguns tentam chegar bem perto dos dinossauros. E por falar em diversão, os pequenos curtem a bagunça e até imitam os dinos. O Léo ficou com um pouco de medo, mas mesmo assim, curtiu a brincadeira. Qual dinossauro você gostou mais, Léo? Fala, o grandão. Está bravo. Mas é bem legal a exposição, hein? Bem divertida. As crianças gostam bastante, viu? Samente ele que gosta de dinossauro, quer os brinquedos, quer tudo. A ideia da exposição é essa. Envolver todo mundo numa grande brincadeira. A proposta é a gente proporcionar um momento lúdico para as pessoas. Sendo que esse evento, ele mexe com a imaginação. Então, agrada de crianças a adultos. É um evento para a família. Os dinossauros estão espalhados pelo shopping até o dia 22 de agosto. E se você vier para cá, toma cuidado, viu? Pode ser que você dedicara com um deles a qualquer momento. Não se deixa. Ele só nos verá se nos mexermos. Claro que é brincadeira, né? Eles são inofensivos. Dão até um pouco de medo, sim. Mas também são super importantes para que a gente conheça um pouco da história. Claro que é importante. Isso aí é até para as crianças, até para nós mesmos, né? A gente é lembrar um pouco do passado, né?